Hoje eu invento uma música que lembra muito a Páscoa, nesse dia especial. Eu gostaria que você ouvisse e adorasse a Deus junto conosco, amém? Vamos lá. Em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Que nos vai dar novo atrás, acredito na cruz de Cristo e que a morte é o fim do céu. Acredito que isso reto não tem poder voltar a creio em Ti. Que nossa fé não seja em luz, apenas mortas em canções. E mesmo em tentações e fracos, acredito. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Acredito na cruz de Cristo e que o Morte enfim venceu. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito. Acredito que eu sou reto Muito em breve vai Em breve voltará Em breve voltarás Amém Amém. Ai, shima sui, ai, shima sui, ai, shima sui, ai, shima sui. Queria chamar as crianças, elas vão subir aí.